Salve salve rapaziada, eu sou o Lugada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado a todos pelos 515 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, então primeira batalha, batalha do Dudu vs CH, eu gosto muito dessa batalha, então bora lá assistir o seu tempo, então tá decorando desde o ano passado, ele fala ainda que ele é meu adversário, e falar que é o maior clássico do estado, tá perdendo todas as semanas, ele é adversário, isso é um otário, tudo pra caralho, enquanto pra isso aqui é roda, isso aqui é meu trabalho, ele é machado de Angô, machado de Assis, tudo não é mal com ele, nem com um, eu sou com um X, e como é que é fácil fazer referência, que a batalha entende, é tudo mastigado, não que você seja avançado, é que você faz de fato, eu prefiro ser complicado, porra no caralho, então, é por isso que cê perde pra qualquer um, cê fala que tem um machado de Xangô, eu vivo anos, isso até cantou na lua, no chame de algum O meu amigo arranjou o problema, com a força de Zeus, dominando o Maricis, a vitória de Atena, cê vem em Hércules, seu mero semideus, e perdeu pra qualquer um, meu metáfora, é por isso que você nunca, Para a força, cê tá sempre na mesa, cê se, cuida do pulão, não pisa Jão, no caminho tem espi, você tem o campanhar de Achilles, ei, é tão melhor cê não ser burro, é o seu minotar, o minotouro, venho de frente do burro, burro, pode vir que eu sou muro na frente, e cê não vai pica nem com a bosca, seu demente, ei, só não sai do canetão, por isso que esse cara de bom em cima do beat, Se pode estar aqui, cadê tomatinha? Eu resolvo todos os meus problemas em cima da beat Beat, sabe como encaixo? Passaram na faixa, eu vou te ensinar Eu falei de faixa em faixa, mas de pé é espessa E de faixa em faixa, sabe o meu bom e faz já Volta lá pro tempo, que você não é bom Nem se usa o tom, tu não alcança o tom Que esse MC nunca fez um som Eu sou um jovem prodigio do torto, nunca bom Acha que sabe arrumar, mas é pra ser impulsado É porque eu vim na batalha, só para te mandar um recado Cê é um menino pra Jesus, e por depois o porra é que tá inspirado Isso é ataque, e eu aprendi de puta MC que é muito fraco, por isso aqui também eu vou te desapontar Cê acha que a minha vontade, mas na verdade cê não passa de um moleque A conta gente matemática, não cumpre na quebra da ergue Eu venci em todo o país, e o continente me chamaram de volta Oh, vou tomando quem era MC, a justa que tá mais de volta Cê se perdeu, ou copiou, por isso Dudu te representou Que se não ser ruim, nação do próximo nascendo sol Onde cê não brilhou, ei, o caminho que cê não trilhou É, pra você voltar, por isso eu sigo na sombra Enquanto o Zé ganha a perdão é brilhar Eu não falei disso, ele ativa, porque puxou esse assunto Foi você, o criação ruim, que ele tem que puxar o assunto Pra falar que foi, eu puxei só pra ele responder Ha, deixa eu começar, pra acabar com esse fusão Cê fala que eu não sou MC, MC Vente em coração, isso daqui que eu sou Por isso cê vai passar mesmo dia um fusão Eu sou lente em coração, seu rumo pela sacra, divina ilusão Eu vivo da ilusão, é, por isso eu proponho A minha terra, tudo no que é a terra da Zaria Eu vivo no mundo do sonho, e história merece montar Que agora, mano, me passa, pode voar, testa, Peter Pan Na minha terra de sonho é onde não passa A segunda batalha é a batalha do Dudu versus IDK, rapaziada Essa batalha também é muito boa, vale a pena assistir Então bora lá Você vem e eu paga de louco Ganhei a Copa Pistão e o capozinho tá de novo Eu vou fazendo o freestyle, mano E você não tá exercendo Até porque eu tô sempre desse versado Acabando com esse cara que pra mim é retardado E se você não entende que eu deixei meu legado Usa Rust e muito o freestyle tá enterrujado Ooooooo Rapaz Eu não pago mais Vem! Ooooooo 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 Você é essa de Djimoku Sua igual vai dela de Nike Mas você não representa quando pega no mic Então, sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda, eu volto pra fazer um asfalto Então vem, e você tá ravecendo agora Tô tipo cacto jack, seu freestyle é daora ou não Mas sabe que tomou, cê tá de Scott Eu de Ferrari, cê achando tal do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto Dudu agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão Ooooooo Ooooooo O que é turbinado? Enquanto esse menino tá se achando avançado Uh uh Ele botou na corrida de novo, burro Enquanto cê correu tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tem uma seta aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8, meu é R-I-A-P-10 Uh uh Olha na casa, Dudu é caca, mano É os carro 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 Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano Me chame de Marte Então Pode voltar pra merda do chamade Pois Dudu é tipo aquele carro Que te olha e fala mate Não, me atravessa cê tá na copa pincão Mas sabe isso e não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão Quando se trata do brinquedo Ah não Caiu para o baile Mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho E postando uma mão Hein? Cê não aguenta cê Pode vincar Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá Verão Que um leque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Hein? Então é melhor cê voltar Ensino pra cê Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete Rouba, incrível Você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando te atropelar Vai recuperar Eu nem pedalei Só acelerei Mas faltou um ar Pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si Na minha cultura Nós tem DJ Então Eu faço um spread contigo amigo Pois se eu to pilotando E DK Tá em perigo Só que você não entende fruta Que eu vou fazendo a rima Aqui logo na conduta Mano eu vou te ganhar Porque você não é capaz Faz um macete mano Porque desse jeito pra mim É fácil demais Então não adianta É porque esse cara chegou filando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando Fez um macete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha Eu já sou procurado Enquanto você curva Quer bala pra todo lado Cê é foda Vamos ver se cê banca Já que cê curte cara Eu vou te botar Pra dar rolê de vão branca É Eu vou Não sabe cê vai vacilão Não vai adianta Aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamonas assassinas A rima é louca Minha vão branca Vai descer Tem segurança de touca Então é tudo O seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer Divã Não adianta mano Porque você falou Divã você é meu pã Sabe porque sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Terceira e última batalha Batalha do Dudu vs MD Rapaziada eu gosto muito também dessa batalha rapaziada Vale a pena assistir Então bora lá rapaziada Ei 45 nera pra eu tá aqui Rimando nos 90 Vê se aguenta pra contar história Não teme em si Que escutou os 90 segundos e perdeu Chamou escolta Porque se rimar comigo Aqui não tem bar de volta Domino todas as suas áreas com calma Pensa um pouco amigo Pois acho que na rima você tá louco e abrigo Cê precisa pois cê corre perigo Não importa onde mano eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nexo temendo a morte Não suporto freestyle a batalha força suporte Então freestyle é muito mais que isso cê pensa Que a parada é mais sinistra mano cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano aprende eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Uou Tem mano? Ronde de ataque MC Dudu Geral geralmo pra cima vem Mata esse cara no Trump Mata esse cara no Trump Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando bagulha a campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende então pode crer Você tá com o cuturno Eu contorno Eu sinto as fanpias em cima de você Não! Policiais é melhor não escutar a voz dos demais Pois os emesis que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim do tu desmaiar é igual o gás Mas é igual da cozinha que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler então mano fica bem esperto Tijão botando emesis no chão mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca estudei clone Mas se adianta Pois seu bagulho é carimbujim Eu tô no meio da anel e você é só uma anta Cego? Vendeu seu campo de visão Mas meu campo de visão é muito bem mais aberto Pois quando eu abri em campo de visão Brincando com que os emesis cegos mano me chamaram de bebeto Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho Ativem todas as notificações Rapaziada para receber todos os vídeos aqui do canal E meu slogan Dei rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan Tamo junto É nóis Falou